Eu vim aqui só pra mostrar que eu tô aqui um dia da vida aqui, papo. Caralho! Mais emoção, pô, mais emoção. Caralho! Tá muito bom. Vai mostrar meu pai pra depois. Caralho, galera! Sai, cara! Essa bateria do caralho. Você vai começar a conversar com o momento que vai mudar o meu pai pra quando você não tem tempo pra depois. Sim, cara! Aí você vai começar meu pai pra fora. Caralho! Tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?